Com a missão de promover o crescimento e o desenvolvimento sustentável e integrado do comércio varejista, gerando resultados positivos e fomentando o relacionamento com os representados, colaboradores, fornecedores e sociedade, o Sindy Lojas de Novo Hamburgo completa 65 anos neste mês de julho e o presidente Remy Schaeffler falou como vai estar sendo a comemoração e o que o Sindy Lojas está preparando para essa data. Afinal, como ele mesmo disse, não é sempre que se comemora 65 anos. Remy, qual o papel do Sindy Lojas? Carolina, o Sindy Lojas Novo Hamburgo é uma entidade de classe patronal que representa a classe comercial da cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. O Sindy Lojas tem algumas funções específicas, que é sempre defender os interesses da classe lojista. Uma das principais funções do Sindy Lojas é a negociação coletiva, aquela uma que se negocia, o dissídio coletivo da categoria dos comerciários e tal. Mas o Sindy Lojas também apresenta alguns produtos muito importantes, tanto para os associados quanto para a comunidade como um todo. Nós temos a certificação digital, nós temos a consulta ao SCPC e temos um grande centro de eventos lá na Rua Canela, onde pessoas podem locar aquele local, que é um ambiente muito bonito, climatizado, com Wi-Fi. E o Sindy Lojas Novo Hamburgo tem essa função de fazer tudo o que a classe lojista necessita. Bom, o Sindy Lojas, neste mês de julho, vai estar completando 65 anos, né? Qual a programação, o que vocês estão programando para este mês? Veja só, Carlinhos, nós com muita alegria estamos fazendo uma organização toda especial. 65 anos não é uma data qualquer e nós devemos realmente comemorar. Nós temos uma equipe preparando essa festa, vai ser um evento no dia 18 de julho, numa sexta-feira, lá nas dependências da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Nesse dia nós queremos nos congratularmos com os ex-presidentes, a diretoria que passou, porque na verdade nós temos que reconhecer, para que nós chegássemos aos 65 anos, nós tivemos que passar por 10, 30, 40, 50 anos, então reconhecer tudo o que se fez já até hoje. Queremos abraçar os ex-presidentes, os associados, os lojistas, vai ser uma noite de congraçamento. Na verdade, um dos tópicos principais daquela noite vai ser a entrega de seis troféus. Veja bem, Carolina, que nós conseguimos com o seu Frederico Ernesto Scheffel, o nosso grande artista plástico, ele cedeu generosamente a obra O Sapateiro, que é de autoria dele de lá dos anos 60, para que nós pudéssemos fazer uma réplica, um troféu de bronze, para nós então distribuirmos entre seis lojistas. Por que seis? É para representar um troféu por cada década. Então seis lojistas vão receber um troféu de bronze ou sapateiro. Então vai ser uma noite toda especial para nós.